show de bola pessoal bom resolvi fazer um backup zinho aqui porque falou que é muita videoaula não perder tudo isso aqui dentro frito em pouca banho estou fazendo um backup para o meu hd externo é porque está louco já gravado isso aqui não sei se eu consigo gravar não porque é muita coisa bom que mais que falta fazer já está funcionando gravação então que mais que nós poderíamos fazer depois de nós gravarmos a gente poderia então de repente fazer a parte da exclusão é o que vocês me dizem vou fazer a exclusão já de uma vez então então como é que a gente faz iniciando sempre aqui no nosso que vai acessar a base de dados então agora como a gente já fez tudo isso aqui agora vai ser mais rápido não vão vir aqui vamos copiar tudo isso daqui certo vamos pegar tudo isso aqui e vamos fazer agora a parte da exclusão então contra o c aqui vamos ver aqui e vamos beleza então exclui bairro tá não dá não que exclui bairro certo exclusão agora o que vai mudar pessoal basicamente o sql né não não muda muita coisa então a minha conexão faz a minha conexão certo qual que é a minha a o meu sql aqui pessoal em vez de dar um certo dar o que um delete certo então delete aonde eu quero deletar a minha tabela de bairro certo só que é o que eu vou passar é só um bairro desde que na hora só o er desde que o meu como é o nome do campo lá é by código então desde que o bairro bairro código lá seja igual ao código que eu vou passar por como identificador aqui certo é isso aqui que eu vou fazer ok beleza aí eu vou tirar esse nome aqui que eu não preciso dele certo simplesmente eu vou passar aqui então isso daqui olha só então o que que eu vou dizer aqui esse parâmetro aqui código certo esse identificador aqui eu tô passando qual é o código para ele certo então beleza aqui eu abro e aqui eu executo ou seja pessoal tudo tranquilo né nada demais desde que agora é só um replay do que a gente tem feito até o momento certo não tenho não tem muita coisa diferente não excluir bairro é só um replay então delete isso que coisa é esse que é coisa que você tem que saber né é coisa trivial coisa comum tá certo agora depois de ter feito isso aqui o que eu vou fazer eu vou criar então aqui opa eu vou criar ele aqui na minha regra de negócio certo que é o que vai realmente chamar a exclusão certo então aqui a gente vai criar a parte que vai excluir então vamos lá meu filho vou copiar aqui contra você ouvir aqui dá um conto ver ok então aqui exclui bairro dao mas que agora está sendo mais rápido né pra gente fazer excluir bairro dao tudo isso aqui eu já expliquei aos montes pra vocês né pessoal então não tem segredo o que eu vou fazer eu tenho o meu bairro novamente passa aqui o bairro certo então aqui o que eu vou fazer aqui eu vou vou inicializar esse cara aqui meu bairro dao e aqui em vez de chamar o grava o grava bairro o que vou chamar ponto eu vou falar que o deleta daqui ah tá aqui eu não compilei eu não não aqui tá aqui ele exclui tá aqui ok exclui bairro beleza é isso aqui que vai ser feito certo bom vejo que já acabei de fazer rapidamente duas camadas em duas camadas né esse aqui chamando outro tá porque vocês já estão craques nisso aqui não preciso tá explicando linha a linha novamente porque isso aqui já está entendido né agora pergunto vocês quem é que vai excluir é o meu botão excluir esse cara é o que vai excluir certo é ele que vai estar efetuando a operação de exclusão então o que é que nós vamos fazer vamos vir aqui e vamos ditar o nocto aqui é tá certo aqui né é tá certo aqui então é aqui que a gente vai chamar a parte da exclusão na verdade ele vai ser muito muito parecido com a parte de inclusão já vou pegar já vou copiar isso aqui tudo nós não não precisar de estarmos tudo isso aqui novamente né de jeito nenhum então eu acho que estou na minha camada de visão então o que eu vou ter pessoal o bairro novamente isso aqui normal não muda nada certo aí a única coisa que vou passar é o código certo porque porque quando eu for excluir o que o que que eu quero o que eu preciso saber quando for excluir eu só preciso saber do código que eu quero estar excluindo então eu só passo o código nada mais e aí inicializa ele do bairro e aqui em vez de chamar o grava bairro dao o que que vou chamar olha só o que que vou chamar a deixar aqui quanto vai espaço ou excluir bairro tal e passo aqui então esse meu camarada que como aqui eu só tô passando o código então é só é só o objeto código que ele vai pegar lá na frente tá ok lá na frente ele só tá exigindo este código beleza pessoal a princípio é isso tá bom vou testar primeiro porque vai que de algum erro né tô tô aqui beleza bom vejo que ele vai ele vai excluir conforme a informação que tiver aqui dentro porque porque olha só qual a informação que é que eu vou passar para ele é o que tiver dentro do meu tb código contexto é esse cara que vou estar pagando então nesse primeiro momento eu vou fazer o seguinte eu vou botar aqui o código 2 é por exemplo e vou mandar excluir certo eu vou deixar mandar dar um botão de novo mas que beleza olha aqui ó vejo que já não aparece mais o 2 vou botar aqui agora o 7 certo vou tá aqui um botão aqui vamos lá excluir aqui opa eu não mandei excluir né deixa eu mudar excluir dá um botão aqui pronto já não aparece mais o 7 na minha lista significa o quê que se a gente irá no banco de dados obviamente que ele também não vai mais aparecer aqui vamos abrir aqui nem o 2 e nem o 7 ou seja pessoal funcionando a parte da exclusão então de forma perfeita tá ok então claro tu pode até vir aqui a exclusão né então erro na exclusão pronto e da mesma forma tu pode vir aqui e colocar uma mensagem então é para ficar mais bairro tal escrito com sucesso né bairro excluído com sucesso se executou tudo isso aqui é porque tá tá tudo ok certo vamos executar de novo tá vou excluir esses seis aqui vamos tá aqui os seis aqui vou mandar então excluir vai excluído com sucesso beleza pura ok é muito simples né e claro se tu quiser depois que tu fez isso aqui tu pode chamar aqui o povo aqui povo agrada certo para ele já estar povoando ele para ti certo ou seja ver aqui vamos botar aqui o 5 o vamos escolher o código 5 o da excluir o bairro excluído com sucesso já atualizou aqui no meu na minha grade então isso aqui já coisa lógica né não sabe nem de ter mostrado para vocês mas são coisinhas simples aí mas que já vão mostrando para vocês o quanto é fácil de fato você trabalhar com o c-sharp tá ok é claro a gente poderia ainda mostrar que tem certeza que deseja excluir o bairro 5 e mostrar o nome do bairro poderia ser feito tudo isso tranquilamente pessoal tá poderia ser feito sem problema nenhum tá ok muito bem então pessoal obrigado vejo que em uma única aula a gente já fez toda a parte da exclusão mostrando então nas três camadas aqui aqui e aqui e aqui certo agora tá ficando cada vez mais fácil que na verdade é tudo a mesma coisa a partir de agora né obrigada próximo de aula continua tchau